Amigos, os números do Tristão Garcia deixam a torcida do Grêmio ainda mais de cabelo em pé. Para Tristão Garcia, para não cair, e já um número que não deixa dúvidas, o meu, por exemplo, é o cálculo que não é renal, é um cálculo para não sentir dor. 43, na pior das hipóteses, 44. No cálculo do Tristão Garcia, 46 pontos são necessários para escapar definitivamente de qualquer possibilidade de segunda divisão. Ou seja, se você não fizer 46, você não vai ficar sossegado. Você pode até ser beneficiado no final com a combinação de resultados, como foi no ano passado. Todo mundo dizia, vai ser 47, Rec, vai ser 47. Eu dizendo, não, com 43 vai ter time que vai escapar. Assim como quando o Grêmio caiu com 43, eu disse que se o Grêmio caísse, cairia na última rodada. E o meu cálculo era 44. Então, vejam, a minha diferença para o Tristão é 2, 3 pontos. Mas é, do Tristão, o que preocupa é que é 2, 3 pontos para cima. E aí é do matemático. É do cara que vê quantos pontos fez dentro de casa, quantos pontos fez fora de casa. Os adversários quantos pontos fazem em casa, quantos fazem fora. Então, complicou um pouquinho. E o Inter precisa de mais 30 pontos para ficar no G6, 62. Eu acredito que com 57 seja o oitavo, que é metade dos pontos. Com 60, para mim, já dá G6. Mas são os números que estão aí no Infobola, se você quiser conferir, mais assustadores para as duas torcidas. E o Juventude comemos, né? O Juventude está numa situação delicadíssima. Decide nesta quarta-feira o sucesso na Copa do Brasil, que está rendendo din-din. E está rendendo fruto da organização dos gringos. Cinco campos de futebol e o hotel. Disse o Caril Sebi lá no preliminar, que vai ao ar todos os dias. Equipe maravilhosa que participa do meio-dia e meia até as duas da tarde. O Grêmio vai jogar com refletores contra o Flamengo. 252 refletores importados. Os melhores do Brasil, rivalizando apenas com a Arena MRV do Atlético Mineiro. Se não ficam acima de todos os outros, o Grêmio vai ter público de 20 mil, porque haverá iluminação no seu estádio. Dorival disse que o Brasil vai à final da Copa do Mundo. Primeiro tem que classificar nas eliminatórias. Ah, mas até o sétimo classifica. Até o sexto. O sétimo vai para a repescagem. Apenas o oitavo, o nono e o décimo não vão classificar. O Peru está morto e o Chile está dando os doces. Perdeu em casa para a Bolívia, que sempre foi a principal vítima. Só ganhava na altitude, só ganhava na altitude. Aula de contra-ataque no segundo gol da Bolívia. Meio minuto tocando a bola, se ninguém tirar a bola dos bolivianos. Os chilianos ficaram assistindo. 2 a 1 para a Bolívia. A Colômbia surpreendeu. Ganhou da seleção argentina, que segue líder. Mas a Colômbia é vice-líder. Então nós temos aí surpresa para tudo que é lado. Tem que garantir a classificação. O Brasil tem que garantir. E depois deixar o Doival trabalhar. O que é que vai colocar? Hoje nós debatemos lá na rádio que o Renato seria um bom nome. Mas não por mérito, né? O Renato este ano botou fora duas classificações contra Fluminense e Corinthians, que estavam na rabeira do campeonato. Ah, mas está sendo muito duro. Não, estou sendo realista como mais de 50% da torcida do Grêmio que acha que já exauriu o tempo, já terminou o tempo do Renato por aqui. Bom, vamos lá. Mais alguns detalhezinhos aí. O Grêmio tem cinco centroavantes. O Internacional tem seis. Precisa tanto? Esse desperdício é que eu não entendo. Tem que haver um balanço das coisas. O Inter tem Valencia, que fez o gol da vitória do Equador contra o Peru e deixou o Equador na zona de classificação. O Borré, que é da seleção colombiana, dois jogadores da seleção. Alário, que já foi campeão da América pelo River Plate. O Internacional tem Ricardo Matias, que o Inter vai ter que pagar para mantê-lo. E tem os dois Lucas, são seis. O Grêmio tem André Henrique, Jardiel, Arezzo, o Martin Brightwhite e tem também o Diego Costa. Cinco. Não precisa tanto. Não precisa mesmo. Enquanto torrarem o dinheiro dos clubes, não tem equilíbrio financeiro. O Inter apresentou Clayton, Sampaio e apresentou Brian Aguirre. Precisava de mais um zagueiro? Até sim, porque o Vitão pode sair. Precisava de mais lateral? Sim, o Natan esse não sabe, parece que não é tão bom assim e tal. Bom, CBF. Acreditar na CBF é dose, né? O Grêmio gastou 14 milhões. Agora vão vir com pena de anão, parece que vem sete. Mas que venha o sete, então. Um abraço.